Eu não acredito que ganharam a bandeira ainda, velho. Deram a bandeira pra vocês. Eu não acredito que vocês ganharam a bandeira. Vocês só ganharam a bandeira porque você agora é pai de família. Só por isso. O mérito todo é do Pedro. Olha a bandeira, olha a bandeira. Olha a bandeira, olha a bandeira, olha a bandeira. É o pelotão mais organizado, é o de vocês. Ela gosta, ela gosta. Vamos aplaudir a bandeira com o Pirsten. Vamos aplaudir a bandeira com o Pirsten. Esse vídeo poderá ser usado contra a sua pessoa. Vai chover, vai chover. Tá bonit, tá bonit, tá bonit. Mantenha a postura de pai de família, hein? Ó a postura. Vocês estão muito perdidos, muito perdidos.